Seja bem-vindo ao canal CompraSegura, eu vou falar aqui sobre as melhores contas digitais gratuitas. Tem uma que não é gratuita, mas todas as outras são. E eu vou explicar as vantagens e desvantagens de cada uma. Dando a minha opinião, eu sou sempre bem direto, não fico muito em cima do muro. Então eu falo, ah, essa é melhor, aquela é pior. Eu explico porque eu acredito nisso. E aí então, espero ajudar você na escolha da melhor conta digital pra você aí, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar o canal, se inscreve e ativa o sininho. É muito importante ativar o sininho porque isso me ajuda pra caramba, tá? Eu fico muito feliz, me motiva muito, aumenta o engajamento do canal e faz com que eu poste mais vídeos, fique mais alegre e ajude ainda mais pessoas com esse tipo de conteúdo. Então ativa o sininho aí, não custa nada pra você e vale muito pra mim. Vou começar aqui falando do Banco Inter, galera. O Banco Inter é praticamente sem nenhuma taxa, tá? Dizem que tem algumas taxas, mas assim, eu acredito que é empréstimo, essas coisas assim, tá? Só que não vi nenhuma taxa até hoje no Banco Inter. Ele é muito bom. Tem saques ilimitados, você pode fazer teste ilimitado, então eu não sei, algumas coisas eu acho que não são ilimitadas, mas as principais coisas são ilimitadas. Ele tem o depósito por boleto, ele tem todos os pontos fortes e é gratuito. Vem com o cartão Mastercard na função débito e você escolhe depois se você quer tentar uma avaliação de crédito pra liberar a função crédito do seu cartão, tá? Então você não é obrigado a ter um cartão de crédito. Esse Mastercard, ele é um cartão pra débito. Você libera a função crédito se quiser ou não. Então assim, eu já vou adiantar que o Banco Inter é o mais completo e o melhor de todos. Nenhum deles consegue oferecer tudo que o Banco Inter oferece com tão poucas taxas. Isso é incontestável, galera. Não tem contestamento, tá? Talvez o pós-venda, o pós-venda não, o atendimento, o suporte do Banco Inter não seja tão bom, porque teve recentemente alguns problemas aí de acesso na conta com aquele token deles e a galera reclama e demora pra ajudar o pessoal a resolver o acesso na conta. Mas no cartão e nos produtos que oferece, ele é o melhor. É indiscutível, tá? E eu vou falar da Nuconta, que eu já adianto que não é a melhor. A Nuconta, ela perde pra todos esses outros, tá? Mas por que que entrou na lista? Porque eu tenho um carinho muito especial pela Nuconta, eu gosto muito dela. E assim, se você não tem, se você não tem uma conta, você não tem conta nenhuma no banco. Você não tem como fazer uma tese hoje, você não tem nenhuma conta bancária. Eu não recomendo que você tenha a Nuconta, porque a Nuconta, ela não serve muito como uma conta bancária. Ela não é nem uma conta bancária, por lei, ela é uma conta digital. Ela não tem o poder do Next, do Banco Inter, do Banco do Sofisa Direto. Ela não tem esse poder. Ela é uma conta bem limitada. Mas, se você tem uma conta que você pode fazer TED e tal, tenha a Nuconta também, porque ela é legal. Ela tem algumas vantagens. Por exemplo, se você tiver uma Sofisa Direto ou um banco original, alguma conta que não aceite depósito por boleto. Eu não sei se esses aceitam, mas a Nuconta aceita, tá? A Nuconta aceita depósito por boleto, faz TED limitado, não cobra taxa em nada. Só que tem um detalhe. Olha a sacanagem. Quando você vai sacar o dinheiro da Nuconta, você paga uma taxa de R$ 7,00. Então, cada vez que você vai sacar, não importa se é R$ 1.000, se é R$ 500, se é R$ 200, você paga R$ 7,00 de taxa. E essa taxa não é a Nuconta, não é o Nubank que cobra. São os bancos. O que acontece? Por exemplo, o Bradesco tem a Rede 24 Horas, junto com os outros bancos, né? Vários bancos têm a Rede 24 Horas. Eles fazem lá um contrato, não sei como funciona bem. E aí, os bancos são parceiros. Os nossos clientes não pagam nada para sacar. A Nubank, para entrar nesse bolo, eles disseram, não, você está quebrando a gente. Você vai ter que pagar. Seus clientes aqui não vão fazer saque de graça, não. Então, não tem nenhum saque liberado por mês. Toda vez que você sacar, você paga R$ 7,00. Os bancos cobram isso. Não é a Nubank que leva esse dinheiro, mas você paga direto ali o banco que está dando esse serviço da Rede 24 Horas. É uma sacanagem, mas é o único ponto negativo da Nubank. Por isso, eu não recomendo ela como conta principal. Porque você não vai poder fazer um saque ali sem pagar R$ 6,00. Convenhamos, né? É R$ 6,00 ou R$ 7,00. Mas convenhamos, é chato você ter que pagar R$ 6,00, R$ 7,00 por cada saque. Eu tive que fazer alguns saques e gastei uns R$ 30,00 aí. No total, fiz R$ 35,00 por aí. Porque eu fiz 5 ou 6 saques, eu não lembro. Mas precisei fazer. Na época, eu só tinha a Nuconta. E aí, eu abri um Banco Inter e agora está completo. Agora, eu mando a Nuconta para o Banco Inter e saco com o Banco Inter, que é ilimitado e tal. E não cobra por saque. O Next, galera, é o único dos bancos aqui que ele equilibra com o Banco Inter. Ele é tão bom quanto. Eu não sei o que... Eu não lembro bem, mas algumas coisas, assim, ele fica devendo um pouco. Mas ele não tem taxas, na maioria das coisas. E ele, como ele é do Bradesco... Eu acho que é do Bradesco, cara. Para mim, tudo é do Bradesco. Mas ele é de um banco, tá? E, então, a rede 24 horas deles é tranquilo. Você vai lá e saca tranquilo. Não precisa pagar taxa nenhuma, é ilimitado. TED, eu não sei se TED é ilimitado, mas acredito que seja também. Então, é tão completo quanto. Lembrando, o Banco Inter é o mais completo de todos. Eu recomendo ele. Se você pode, vai. Mas se você não consegue, por alguma razão, acho difícil não conseguir. Mas digamos que não consegue. Beleza. O Banco Next, ele tem uma vantagem, tá? Ele oferece alguns mimos para os clientes. Ofertas no Uber, ofertas no iFood, no hotel urbano. São muito comuns. E ofertas boas, tá? Aí, ó. R$25,00 de desconto em uma viagem. Então, eles dão uns descontos legais. Isso é bacana. Isso é interessante, tá? Isso, o Banco Inter não tem tanto. Mas eu ainda prefiro o Banco Inter. E também no Next, você consegue fazer uma vaquinha com amigos, né? Você consegue fazer uma vaquinha com amigos. Sei lá, você vai sair com a galera. E aí, você junta aí o dinheiro que cada um faz uma vaquinha, tá? Isso é legal. E... É um banco interessante, tá? E vamos falar aqui do Banco AdBank. Vamos falar essa mesma coisa que os outros. E aí, qual que é a diferença? A diferença é que o que é ilimitado no Next e no Banco Inter, E até a Nanoconta, né? Só o saque que não é ilimitado na Nanoconta, Porque você tem que pagar a taxa. Mas no AdBank, nada é ilimitado. É como se fosse uma degustação. Você pode fazer dois saques mensais, ou três. Eu não sei bem o número. Dá uma pesquisada aí. Mas o terceiro, o quarto saque ali, Depois que você ultrapassou o limite, Você paga uma taxa. É uma taxa bem menor do que a Nanoconta. Eu acho que é dois reais, três reais. Para a gente ver como eles odeiam a Nanoconta. Fizeram essa sacanagem em preço alto. A Nanoconta tem que pagar, né? Mas você paga três reais, quatro reais por saque. Teg é a mesma coisa. Tem o limite de transferências por mês. E aí, depois desse limite, você paga, tá? Se você usa pouco, vai fazer um ou dois saques por mês. Tranquilo, você não vai pagar nada. Vai fazer uma ou duas Teg por mês. Beleza. Só que o mês que você fizer mais, você vai pagar. São bons bancos. Eu não entiro mérito. Só que o Banco Inter e o Next são melhores. Infelizmente, é a verdade. Nem todos estão brigando de igual para igual. A Sofisa Direto também é bem interessante. Mas é muito parecida com a iBank, tá? Tem investimentos, tem tudo. Mas, cara, toma cuidado com esses robôs de investimento. Toma cuidado com essas coisas, tá? Para investimento tem corretoras. Também tem o Banco Inter. Tem outros lugares. Eu não recomendo esse tipo de investimento. Mas quem sou eu para dar uma opinião? Mas tem que ter cuidado, cara. Dá uma pesquisada boa que não existe milagre para ganhar dinheiro. Só que a Sofisa Direto é muito parecida com o iBank, tá? Diferente aqui, galera, vai ser o original. O Banco Original, ele é diferente. Porque ele não é de graça. Você paga R$12,90. E aí você tem tudo ilimitado. Você tem transferência ilimitada. Você tem saques ilimitados. Você tem extrato mensal ilimitado. Tudo é ilimitado. É um plano premium. Você paga R$12,90 por mês. E aí por um ano você vai ter tudo ilimitado. Isso é legal. Só que é R$12,90. O Banco Inter faz isso de graça. Então, essa é a minha opinião. O Banco Inter é o melhor. Depois o Next. Mas se você tem algum... Qualquer banco aí que você pode sacar, né? Que você pode sacar... Sei lá, você tem um cartão da caixa aí. Cara, pega o Nubank, né? O Nubank é mais simples. Só que ele é completinho assim. Não vai ter investimentos no Nubank. Mas o Tesouro Direto ali da Nubank, o dinheiro que você deixa na Nubank ali já rende bem. Ele rende legal. É o Tesouro Direto mais simples, tá? Fica na conta ali rendendo. E é legal assim pra quem mexe bastante com dinheiro e tal. Você pode imprimir boletos e depositar por boletos. Então, acho que a Nubank, como uma conta secundária, vale muito a pena. Como uma conta só... Eu fiquei muito tempo com ela. Só que quebra a perna, né? R$7,00 por depósito, por saque. R$6,00, R$7,00. Aí é complicado. Lembrando que todos esses cartões que enviam cartão, tá? Todos esses bancos que enviam cartão pra você fazer o saque. No caso do Next é o Visa. Mas galera, esse vídeo já ficou longo. Então, peço que você se gostou aí, comenta algo. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho me ajuda muito. Muito obrigado mesmo. De coração, valeu pelo apoio. Fui!